Hoje, vou lhes apresentar comerciais do Sonic que são estranhos. Vamos começar. Vamos começar com esse. Que foi, acho que foi na Índia. Mas bora. Começamos com VHS. Para mim, isso aqui é bem escuro. Temos esse segundo aqui, que é para promover uma comida que te dá energia. O pior é que isso foi nos Estados Unidos. Mas bora começar. Para mim, isso aqui é bem estranho. Outro porque, por causa que isso aqui é para... Não sei, acho que é para um... Para um... Eu não sei. Sei, mas... Mas aqui dá para promover. Isso foi nos Estados Unidos. Mas bora começar. Sean! 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 Food. Sonic the Hedgehog pasta new from Franco-American. Tem até esse comercial da Austrália, que é para promover um sorvete. Gente, eu vou te mostrar aqui para vocês. O que é isso? É isso aí. O que é isso? New Sonic Milk Ice from Toppa. Multicolored Milk Ice, filled with a jelly rod, and coated... With exploding shock rocks. Sonic the Hedgehog milk ice from Toppa. It's truly shocking. Tem esse da França. Isso aqui é do McDonald's. Para mim, isso aqui foi em... Acho que foi em 2005 ou 2007. Mas bora começar. Isso é do Encima. A vitalidade é ruim. Sonic é dentro da TV, com esse novo jogo eletrônico. Eu queria dizer que... Que alguns comerciais não são estranhos. E algumas qualidades até que são boas, mas outras não. Não. Porque para mim, isso aqui é o comercial mais estranho que eu já vi. Galera, esse aqui foi o vídeo. E eu vim mostrar os comerciais mais estranhos do Sonic. Se você gostou até aqui, deixa o like e se inscreve no meu canal. Esse foi o vídeo, então. Tchau!